Olá! Hoje faremos uma visita pelo Conquista Turmalina, condomínio localizado em Contagem, Minas Gerais. Então, vem saber como está o andamento da construção? Esta é a entrada do empreendimento. Nela, uma guarita está sendo construída para garantir a sua segurança. Mais à frente, vemos a área de lazer, alguns espaços como a área de churrasco, quadra poliesportiva, varanda gourmet e as piscinas estão tomando forma e logo mais estarão prontas para você aproveitar ao máximo o local. Ao nos aproximar dos blocos, passamos pelo estacionamento e, enfim, chegamos ao hall de entrada. Aqui você terá acesso ao seu andar pelas escadas. Agora estamos dentro do apartamento. A sala, cômodo que fica na entrada, já recebeu pintura e a instalação da parte elétrica foi iniciada. A cozinha ganhou o acabamento da bancada. Ela dá acesso à área de serviço, que teve o tanque instalado e está recebendo as instalações elétricas. O banheiro já possui sanitário, pia e o acabamento dos azulejos será finalizado em breve. Os quartos receberam pintura e piso e as janelas já foram instaladas. Essa visita virtual serve para você acompanhar os estágios da obra do seu apartamento de onde você estiver. Para mais informações, acesse o site ou o aplicativo da Direcional.